Amados Mestres, há uma grande agitação ocorrendo entre as massas, aqueles que até agora não estavam prontos para escutar as advertências do Espírito ou mergulhar nos mistérios da criação. Os padrões de frequência do novo Projeto Divino estão começando a fluir para sua conscientização das mudanças atuais. Nós lhes dissemos que vocês foram muito corajosos em sair de sua zona de conforto, do fluxo da consciência de massa de crenças populares e ir para a incerteza do território não testado. Vocês estiveram dispostos a enfrentar os desafios e não ser dissuadidos por aqueles que disseram que vocês estavam errados, eram do mal ou os chamaram de pensadores de desejos. Vocês comprovaram que aquilo que aceitaram como sua verdade está realmente funcionando e a validação é concreta e visível para todos verem, a fim de que não haja discussão. O medo é o maior empecilho à mudança, mas vocês dominaram os seus medos e cada vez mais as pessoas estão acessando o seu poder. Cada vez que visitam sua pirâmide de poder barra luz de quinta dimensão, vocês se tornam mais hábeis em se conectar e utilizar as dádivas da criação. Vocês, aos poucos, trazem de volta cada vez mais as purificadas e não manifestadas partículas adamantinas da luz do Criador para infundir, integrar e compartilhar. Vejam esses fluxos de luz descendo em espiral para os domínios físicos da expressão, conforme gradativamente se tornam tangíveis, e assumem a forma sob sua direção, por meio de suas visões, sonhos e intenção clara. Muitos dentre vocês aprenderam a disciplina necessária para sustentar suas visões, sem vacilar, e estão aprendendo que os milagres da manifestação ocorrem em um pensamento claro, um passo ou ação, e um dia de cada vez. Não existem atários, amados! Vocês devem seguir as leis universais da manifestação, a fim de aproveitar o poder da criação. Não importa onde vocês estejam no caminho da iluminação, se estiverem lendo nossas mensagens e fazendo o seu melhor para reivindicar a automestria, há um lugar para vocês entre as novas legiões de luz que estão sendo formadas em todo o mundo. À medida que se tornam competentes em acessar o poder e a majestade das dimensões superiores e começam a ter um vislumbre de como podem ser maravilhosos os planos materiais da existência, a empolgação começa a se configurar. Isso é o que está acontecendo em todo o mundo. É uma experiência muito pessoal, porque, embora possam ter muita confusão, tumulto e caos ao seu redor, vocês estão aprendendo a permanecer centrados em um holograma de coexistência harmoniosa e de alegria. Com o passar do tempo, vocês vão constatar que o seu centro de serenidade se estenderá cada vez mais para o exterior. E quando mais pessoas começarem a entrar em contato com o poder eterno dos planos superiores da consciência, isso se espalhará cada vez mais rápido. Nunca duvide, meus queridos, em última análise, englobará o mundo, porque isso faz parte do futuro da humanidade e da Terra. Uma das principais áreas de interação física que precisa ser explicada para que vocês possam ter uma maior compreensão é o equilíbrio entre as energias masculinas e femininas dentro de cada um de vocês. A batalha dos sexos começou a Ions, quando algumas das energias únicas da raça Lemuriana e da raça Atlântico começaram a se fundir. A raça Lemuriana era iluminada intensamente pela energia da amada Deusa Mãe. Concentrava-se na integração do amor barra natureza emocional no recipiente físico, juntamente ao desejo de criar no plano físico, e acolher, e ajudar os novos espíritos que chegavam à Terra. Por último, mas não menos importante, foi para estabelecer a conexão da mente intuitiva de cada alma com o espírito, via cordão criativo da vida, luz. Esse era o foco dominante do projeto divino para a humanidade naquela época. Vocês eram como crianças alegres, exuberantes e curiosas, porque isso era uma experiência nova e grandiosa para todos vocês. No meio da Era da Lemúria, a Era Dourada de Atlântida começou a surgir, e para esse ciclo, as energias dinâmicas do Deus Pai foram a força dominante na Terra. As poderosas energias masculinas vieram à tona, enquanto a humanidade aprendia a utilizar suas mentes para controlar as energias do primeiro raio, e tornar-se mestres da cocriação no plano terreno. Vocês acrescentaram os componentes do corpo mental, à medida que se tornaram mais competentes em desenvolver e utilizar seus sentidos físicos, seus sentidos espirituais, ou o que chamam agora de percepção extrasensorial. Conforme as energias da polaridade e da dualidade começaram a surgir, uma divisão na consciência da Terra também entrou em jogo. Alguns perceberam que as características e atributos masculinos eram superiores e outros favoreceram as virtudes femininas mais suaves. Gradativamente, a batalha dos sexos começou, e vocês começaram a desconfiar do sexo oposto, cada vez mais, por causa das muitas memórias dolorosas que experimentaram durante suas muitas existências. Queridos corações, vocês são um composto de todas as suas vastas experiências e memórias passadas. Vocês tiveram muitas existências como mulheres que foram abusadas ou maltratadas pelos homens. também houve muitas existências no corpo masculino em que vocês sofreram a perda da sua amada companheira, foram traídos ou não estavam de acordo de alguma maneira. Todas essas energias conflitantes, codificadas nos átomos semente da memória dentro do seu campo áurico, da sua estrutura cerebral e do eu, DNA, vão colorir sua perspectiva do sexo oposto, isto é, até que vocês os resolvam e transmutem. Finalmente, vocês se separaram em dois sub-raios, o representando o nosso Deus Pai e o outro nosso Deus Mãe. Vocês se dividiram e se separaram em muitas facetas barra fragmentos da consciência desde então, mas vocês sempre ansiaram e buscaram sua totalidade ou sacralidade. No âmago do seu ser, o que vocês realmente buscam, é a reunificação com a outra metade de sua perfeita centelha divina da criação, que foi enviada para a percepção consciente. Como vocês podem realizar a cura e a reunificação dessas duas facetas primárias de si mesmos? Primeiramente, por desenvolver um senso equilibrado de autoestima e de amor próprio. Vocês começarão a irradiar uma energia de vibração superior para fora do seu campo de força áurico, e aqueles com quem vocês entrarem em contato, reagirão da mesma maneira. Aprendam a confiar em si mesmos e na sua intuição para que possam confiar nos demais. Vocês nunca se sentirão sozinhos quando aprender que tem uma poderosa força de anjos sempre perto, prontos para proteger, incentivar, amar e apoiar a todos vocês, a cada momento do dia ou da noite. Liberem a dor do passado, por se perdoar, e a todos os outros. Entrem em sua pirâmide sagrada e imaginem todos os jogadores em seus muitos dramas da vida lá com vocês. Peçam que todas as energias desequilibradas, memórias dolorosas e distorcidas, assim como interações prejudiciais, sejam dissolvidas na fonte da maravilhosa e neutralizadora chama violeta da transformação. Observem enquanto as eletrizantes ondas da luz do Criador permeiam o seu Ser até as profundezas, gradativamente retornando-os ao seu perfeito equilíbrio das virtudes divinas, das naturezas masculinas e femininas. Em seguida, vejam todos aqueles principais jogadores do seu passado curados e em harmonia também. Observem enquanto eles se misturam e se fundem com vocês, conforme todos se tornam, um todo, unificado e equilibrado. Se vocês fizerem isso, as lições que deveriam aprender dessas interações, serão consideradas bem-sucedidas. Vocês mudarão todos os futuros prováveis que criaram com essas almas, companheiras do passado, e não terão que representar os cenários dos velhos modos da interação kármica de causa e efeito. Vocês estão prontos para assumir os muitos mantos de capacitação e de vidade, a de ser uma mãe acolhedora e ou uma forte figura paterna, a criança brincalhona, uma companheira de alma confortante ou um amigo fiel. Seus relacionamentos estão mudando, suas famílias de alma estão crescendo e englobando centenas, até milhares, em vez de se concentrar somente em sua família física, limitando assim o seu amor a poucas pessoas. Vocês estão avançando para uma vibração superior de amor que incorpora espírito barra de amor da alma, assim como o amor do coração. Vocês terão que confrontar seus medos da intimidade e abrir seu coração para dar e receber o amor humano mais profundo possível. Vocês devem abrir o seu ser total ao amor, ao amor da fonte do Criador para as menores criações de Deus. Como vocês podem começar o processo de reunificação sem o amor mútuo? Ainda haverá aqueles que entram em sua vida com quem vocês não combinam, isso será assim, enquanto estiverem no receptáculo físico. Se puderem manter uma atitude de não julgamento e irradiar amor à essência de cada pessoa, vocês não terão que vivenciar a dança kármica ou a interação com eles. Abençoe-nos e permitam que eles sigam o caminho deles, enquanto vocês seguem o céu. É hora de a humanidade remover os escudos etéricos de proteção que as pessoas colocaram no centro do seu coração barra plexo solar, de modo que não pudessem ser prejudicados ou indevidamente influenciados. Remover a membrana protetora de luz, que guarda o seu coração sagrado, permitirá que o amor barra luz de nosso Deus Pai-Mãe, flua livremente, tanto para dentro quanto para fora do centro do seu coração sagrado. Queridos Corações, há outro conceito importante que gostaríamos de apresentar a vocês. Ao fazê-lo, sabemos que irá desencadear medo e dúvida em muitos dentre vocês. Se for esse o caso, pedimos que ponham a informação de lado e peçam que seja validada, se esta for a sua verdade, ou, se for desconfortável demais, simplesmente a desconsidere. Há muita informação surgindo, que desafiará os velhos conceitos e formas pensamento do passado. Assim como as crianças aprendem os simples conceitos básicos em seus primeiros anos, e as lições e teorias se tornam mais complexas e provocativas, à medida que amadurecem, isso também se aplica à sua educação e crescimento espirituais. Nós lhes dissemos que o Criador Supremo começou a emanar a nova e rarefeita essência de Amor Luz do núcleo do seu Ser. Contém todas as facetas da criação, o que inclui os átomos semente do fogo branco, componentes energéticos, das novas criações nunca antes experimentadas. Dentro dos maravilhosos e múltiplos raios da Luz do Criador está um raio preto de potencial puro não manifestado. O Criador está enviando esse raio como uma dádiva a todos vocês, ele contém a quietude do grande vazio. Está acessível a todos que são corajosos o suficiente para se conectar e utilizar um pouco da sua reserva das partículas adamantina de luz para ajudar a moldar e recriar a beleza e a majestade de Gaia, seu planeta anfitrião. Em primeiro lugar, veio o vazio e em seguida, veio a Luz e dentro da Luz estão todas as coisas boas e maravilhosas. Todavia, a Luz não brilharia tão intensamente sem a escuridão. Muitos de vocês temem a escuridão e o seu lado sombrio, percebendo-os como um mal. Tudo isso faz parte do Um, o Criador. Não há nada a temer. Vocês, como seres humanos, criaram muitas coisas para temer, mas isso não é o Criador que está fazendo. Vocês temem o grande vazio, que é o pano de fundo das estrelas e constelações? Alguns de vocês temem a noite, no entanto, não é a escuridão que vocês devem culpar, que os humanos fazem sob o manto da escuridão. Gostaríamos de ajudá-los a começar a investigar e transmutar esses antigos e autolimitantes conceitos a fim de que possam ampliar seus horizontes e assumir o seu manto de Luz. Com a dádiva da Luz vem grande responsabilidade, o papel da liderança que mencionamos anteriormente. Nós lhes pedimos que vivam suas vidas com um senso de conscientização elevado. Sintam a alegria de estar conectados ao tudo que é e, em seguida, compartilhem a alegria com os demais. Usem sua força de vontade para passar rapidamente pelo caminho da iluminação, de modo que possam obter uma perspectiva mais elevada. Pessoa, vocês podem facilmente ajudar os outros acerca dos pontos difíceis, amar os outros com todo o seu coração e alma, como o Criador os ama, falar sua verdade mais elevada com amor, compaixão e discernimento, ver o melhor em todos e saber que todos nós fazemos parte do mesmo grande Eu Sou. Preciosos amigos, começamos e terminaremos esta particular missão divina juntos, de modo que vocês possam se reunir conosco na próxima grande aventura cósmica que nosso Deus Pai barra Mãe planejou. Nós vamos incentivá-los, expandam suas mentes e gentilmente daremos as advertências apropriadas, mas, acima de tudo, nós os amaremos eternamente. Eu sou, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Obrigado.